Fui criado no Rio Grande e vim aqui pra dar um recado Já cansei de tirar sal da cara dos colorados Eles vivem assustados com medo do tricolor Cada jogo é um terror, tô com dó desses coitados É uma baita palhaçada, acabou o respeito, tá virando covardia E a de Grenal Gremita é só alegria, enquanto que o coitado E a de Grenal Gremita é só alegria, mas que o coitado é só alegria